E aí, isso é, eu sou o Flash, por favor, deixe-o. Like no vídeo e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Agora, bora pro vídeo. E aí, galera, meu amigo Steve me chamou pra uma competição de corrida da Patrulha Canina aqui. E quem vencer a competição vai ganhar um super carro tunado muito épico. É tipo uma Lamborghini. Eu quero muito ver qual é esse carro, mas será que eu consigo pular aqui? Uau, olha que incrível. É um circuito de corrida mesmo da Patrulha Canina. Vai ser uma disputa muito maneira. Eles devem estar me esperando por aqui. Será que o Xandinho vai vir? Uau, olha isso, galera. Tem aqui os quadriciclos da Patrulha Canina, do Ryder. Que incrível. Fala aí, Steve, beleza? Uau, Steve, o que você tá fazendo, cara? E aí, Brick? É o movimento do tubarão quando pega o seu irmão. E aí, cara, tudo bem? E aí, beleza? Toca aqui. Ai, toca aí, mano. Toma. Ai, não toca no meu joelho, não, que dói. Ontem eu fui fazer agachamento e doeu, mano. Cadê o Xandinho? Fui fazer academia com a Gi. Oi, o Xandinho tava lá em cima, mano. Ele tava lá. Olha lá, olha lá, ele já tá vestido, ele já tá vestido. Uau, ele vai cair. Nossa, Xandinho. Ele é bom no parkour, hein? Oi, Xandinho. Vocês vão usar fantasia de Ryder pra apostar corrida? A minha sovó. Yes, babies. Nossa, tá perfeito essa fantasia de Ryder, Minnie. Ei, e olha só, quem vencer a corrida dos quadriciclos vai ganhar esse carro da Alequina aqui, ó. Nossa, que carro incrível. Eu sempre visto esse carro. Eu posso me trocar na frente de vocês ou posso trocar lá no banheiro? No banheiro, né, bobado? Ah, bobada. Vou lá então, já volto, galera. Beleza. Ai, Xandinho, eu tô doido pra ganhar esse carro aí. Vocês não vão conseguir. Vocês vão comer poeira pra mim. Eu vou pegar o carro da frente, tá, maluco? Eu nem quero esse carro, mano. Ué? Xandinho, por que você tá apostando a corrida então, Xandinho? Por causa que eu gosto de sensualizar na corrida de carro. Menos. Oi, Steve, já tá pronta aí com a fantasia, mano? Vambora, apostar a corrida. Já, 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 já. Vamos, 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 vamos. Eu não sei se essa fantasia ficou boa. Ué? Nossa, achei que você ia virar uma fantasia de Ryder, mas... Ah, eu errei, eu errei. É que parece o Ryder. Deixa eu virar ele. Não, pode ser a Alequina, mas se você gosta... Não, não é isso. Oh, Ryder, o Xandinho... Oh, oh, oh! O Ryder tá tendo um ataque. Oh, oh! Eu estou de Ryder, Ryder. Como é que você? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá então. Pronto. Oh, eu vou tacar uma bomba explosiva ali, oh, e quando a bomba explodir, a gente dá largada. Volta, volta, volta. Pera, pera. Chega pra que ele me roubar. Você viu que ele tá querendo me roubar, velho? Não, tá aí, meu. Oh, fica ligado, hein. Meu Deus, não! Ih, oh! Uou! Vamos, 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 vamos. Cala, cala. Tem que vir pra aqui agora. Vai pra aqui, pra aqui. Vai que bicho de corrida. Oh! Não nasce que loucura, mano. Vamos, 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 vamos. Ih, oh! Agora tem que vir pra aqui, oh. Cala, 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 cala. Uou, esse quadriciclo dá muito ruim de curva, mano. Uou! Uou! Cadê o brinqueiro, meu irmão? Eu sou em primeiro lugar aqui, seus otários. Ah, é assim, é? É, é assim mesmo. Uou! Uou! Ai, não, quase que meu quadriciclo vira. O que é que tá ali? Ali tem o cara ali, tá atrapalhado. Uou! Uou! Bate! Bate na montanha aqui. Cuidado, cuidado. Uou, 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 que é muito ruim de subir. Uou! Ai, 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 não dá pra usar. Birra! Iupi! Uou! Ai! Hahaha! Droga, mano, essa corrida tá bugada, mano. Eu tô vendo. Eu acho que eu botei dois mapas, um em cima do outro e ficou isso aqui. Ai, por que tu montou? Socorro! Ai! Não! O Steve ferrou, o Steve. A gente vai apostar a corrida agora, mano. Por quê? Ai! Aqui, ó. É só passar por aqui, ó. Tô em primeiro, ó. Não, não, não! Não vai mudar! Tô em primeiro, ó. Eu que tô, tu vai ver aqui, ó. Toma. Eu! Não, 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 não. Mas eu não consigo fazer o que eu fiz. O incrível! O radical! Cara, o carro explodiu. Compra outro. Eu comprei outro aqui. Agora, ó. Me dá um outro carro. Ai! Me dá outro carro! Cuidado! A gente vai vir pra aqui, ó. E vai chegar ali na, 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 no final. Toma aqui. Vou dar outro veículo pra cada um de vocês. Tá bom. Agora vai valer, hein, galera. Vocês já pegaram como é que é o esquema da corrida, hein. É, mas é um momento, hein. Eu primeiro furou o pneu ali. Eu que for, ia ter pneu ali. Vale, vale furar o pneu do outro. Vale, vale furar. Vale usar artefatos, arma, tudo. Ah, então tá bom. Vai valer usar artefatos. Vai valer. Opa. Teve um que já ficou. Aí, ó. Nossa, não vale. Não! Não! Não, não é artefatos. Vou comprar um carro. Nossa, eu fui comprar um carro. Me ferrei, mano. Tô vencendo, tô vencendo. Vai ter um army paradão, mano. Ih, não. É eu, é eu, é. Ele tá focando em me explodir ao invés de correr, mano. Xandinho é o pilocra mesmo. Tô vencendo, tô vencendo. Droga, droga. Cai do meu quadriciclo. Ih, ah. Não, Xandinho. Vai me arma não, Xandinho. Eu já tava brincando, Xandinho. Eu já tava brincando. Sai daí, Xandinho. Ah! Não, mano. Esse quadriciclo é uma porcaria, velho. Vou correndo, vou correndo. Não fala assim do quadriciclo do Ryzer. Pronto, pronto. Vamos embora, vamos embora. Ai, tu viu aí, Steve, que eu abri aí pra gente? Não sei. Acho que só abriu pra você. Ih, desabriu de novo. Vamos abrir de novo. Ih, consegui. Só eu consegui, ó. Abri. Vou de novo, vou de novo. Ganhei, mano. Primeiro lugar. Ah, não valeu. Foi a corrida mais bote, circuito mais cagado que eu já vi na minha vida, moleque. Caraca, tudo fechado aqui, louco. Mas você é o campeão dessa corrida. Eu sou o campeão. Cadê o Mini e o Steve? Cadê vocês? Eu tô aqui, ó. Tô aqui, não tá me vendo? Agora esse carro é meu, galera. Bora fazer um tight drive, Steve. Entra aí, mano. Mas e o Brick? No Mini. Não cabe três nesse carro mesmo, hein? Ei, peraí, peraí. Eu tenho uma ideia. Cadê vocês? Tô morrendo aí, Mini. Uou! Caldo! Yes, baby! Uou! Uou! Essa Lamborghini é um carro muito incrível. Você dirige muito bem, meu caro amigo. Mano, eu quero fazer agora um top speed. Ele vai correr demais, Brick. Galera, vamos ver quantos quilômetros esse carro vai, Steve. Vamos ver, vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Chuta aí um valor. Chuta um valor. 352. 350. 350. 350. 390. 3, 2, 1. E... E fui, falou, falou galera Fui